Música Começa agora o Notícias TJMS, um boletim semanal com os principais acontecimentos do Judiciário Sul-Matrocense. Foi instalado no dia 5 de outubro o programa Audiência de Custódia no Estado de Mato Grosso do Sul, com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Ricardo Lewandowski. Veja como foi a solenidade com a repórter Marília Capelini. A visita do ministro Ricardo Lewandowski a Mato Grosso do Sul marcou a solenidade da implantação da audiência de custódia. A partir de agora, a Justiça Sul-Matrocense promoverá audiências entre presos em flagrante e um juiz no prazo de 24 horas. Após a implantação, a primeira audiência de custódia foi realizada com um caso em que um homem de 52 anos furtou carnes, linguiça e mandioca de um supermercado. O juiz Carlos Alberto Garcetti de Almeida, da primeira VAR do Tribunal do Júri da Capital, conduziu a audiência e determinou que o homem responda em liberdade mediante o pagamento de fiança de dois salários mínimos. A audiência de custódia é um grande salto civilizatório e resultará na renovação do direito penal brasileiro. Mato Grosso do Sul, mantendo a sua posição de vanguarda, está entre os estados que implantaram a inovação. Em seu discurso, o ministro citou e apontou resultados obtidos desde fevereiro, quando o Conselho Nacional de Justiça implantou o projeto piloto em São Paulo. Economizamos cerca de meio bilhão de reais para os cofres públicos e deixamos de construir aproximadamente oito presídios. Nós estamos estimando que se nós terminarmos esse projeto e vamos terminar em um ano, deixaremos de prender 120 mil pessoas, dando lugar aos presos perigosos, aos violentos, nós vamos economizar 4,3 bilhões de reais por ano. O presidente do Tribunal de Justiça destacou que a data ficará marcada em Mato Grosso do Sul, por se implantar uma proposta que fortalece o conceito de cidadania no dia em que se comemora 27 anos da Constituição Cidadã. Ele lembrou que o Brasil é o quarto país que mais encarcera no mundo. É o reconhecimento da cidadania e o objetivo disso é exatamente manter no presídio aquele bandido que é perigoso, que deve ser reprimido e deixar em liberdade com algum controle aqueles que não oferecem qualquer potencial de perigo à população. Após realizar a audiência de custódia, o juiz Garcetti falou sobre essa nova forma de trabalho. Demonstra que o contato direto do juiz com aquele que é autuado em flagrante, isso traz uma apreciação da necessidade ou não da prisão em flagrante, muito mais próxima e sensível ao caso concreto do que como era feito anteriormente, quando se despachava simplesmente no papel diante da leitura do auto de prisão em flagrante. Durante o evento, foi assinado um termo de cooperação entre o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal da Terceira Região para troca de informações entre o sistema SAGE e PJE, o que permitirá a remessa de processos entre os dois órgãos pela via eletrônica. Após a solenidade de instalação do programa audiência de custódia, o Tribunal de Justiça homenageou o ministro Ricardo Lewandowski com o colar do mérito judiciário. Honraria entrega personalidades que prestaram relevantes serviços à cultura jurídica ou ao poder judiciário. O ministro Lewandowski era o oriundo da justiça estadual e tem sido na presidência do Supremo Tribunal e na presidência do Conselho Nacional de Justiça um grande parceiro da justiça estadual. Ele tem reconhecido o valor da justiça estadual, tem reconhecido que a justiça estadual toca 80% dos 6 milhões de processos que existem no Brasil e é a maior justiça que tem no Brasil, disseminada em todos os recantos do país e isso não vinha sendo prestigiado pelo CNJ. E o ministro Lewandowski tomou a frente e tem reconhecido, inclusive reconhecendo, o Colégio de Presidentes como um órgão consultivo do CNJ, que é muito importante para nós. Daí essa homenagem a ele que eu acho que é muito justa. Aproveitando a passagem pelo TJMS, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça conheceu a Central de Processamento Eletrônico, a CPE, uma inovação de Mato Grosso do Sul conhecida como Cartório do Futuro e que veio para servir como uma extensão dos cartórios judiciais de primeiro grau. Bem, nós estamos no CNJ implantando um processo judicial eletrônico e eu me vejo em todo o país. Esse é o futuro da jurisdição, mas eu vejo com muita satisfação que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul avançou muito e é um exemplo para todos os demais estados. Até a próxima edição!